Boa tarde, estamos aqui hoje recebendo o caminhão Pippa Fossa, o caminhão Pippa, através do deputado Alexandre Cúrre e Sandaléque. Uma emenda que é de 0,5 mil e artigo de partidinhos, ganhamos para a Ortegueira. Dois caminhões, é um fio importante para o município. Agradecemos os dois deputados, o secretário e o assessor de nossa vida. Muito obrigado. Eu queria aqui, em nome do deputado Sandro Alex, agradecer aos vereadores Odinho, Edinho e Marquinhos pela grande colaboração que tem emprestado ao município de Ortigueira. Isso é trabalho, então nós queremos aqui, em nome do deputado Sandro e do deputado Alexandre Cullo, entregar os caminhões Limpa Fossa e o caminhão Pipa para o município, que será de grande importância para toda a população de Ortigueira. Agradecer ao deputado, o trabalho que vem desenvolvendo no Paraná, e Ortigueira sempre, é grato a ele, ele fez muita coisa por Ortigueira, o deputado Sandro Alex e o deputado Alexandre Cullo, esses meninos são trabalhadores, uma pessoa honesta e digna. Agradecer toda a assessoria dele também, porque sem assessores, eles são deputados e desenvolvem o trabalho dele no município. Então agradecer a assessoria do deputado, agradecer, estou ouvindo sempre.